Programador ADVPL e linguagem ADVPL. O que será que é isso? Qual tipo de cliente e tipo de projeto que requerem esse tipo de linguagem? Onde utilizar? Quanto ganha um programador ADVPL? E como que você, programador de outras linguagens, pode utilizar a ADVPL para também começar a ganhar dinheiro com programação? Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja muito bem-vindo ao Código CEO. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito da linguagem ADVPL, que é uma linguagem não muito difundida no mercado, mas que faz os programadores que a dominam ganharem relativamente bem. Antes da gente falar da linguagem que você conheci, eu preciso comentar contigo a respeito de dois assuntos. Primeiro, sobre o que é um ERP. Segundo, eu vou te apresentar uma empresa. Eu sei, um assunto parece que não tem nada a ver com o outro, né? O que um ERP, algo lá de administração, de gestão empresarial, tem a ver com a linguagem ADVPL? E por que que eu preciso apresentar uma empresa para que você conheça a linguagem ADVPL, para se tornar um programador ADVPL? O que tem a ver um assunto com o outro? Calma, pequeno Jedi, calma, você vai entender, relaxa, confia no tio Márcio que você vai entender onde esses assuntos se encaixam. Bom, para começar, o que que é um ERP? ERP, que é a sigla para Enterprise Resource Planning ou um sistema de gestão para empresas. É uma estrutura que empresas de médio, grande porte ou até de pequeno porte, nada impede, né? É uma estrutura que essas empresas utilizam para poder fazer a gestão empresarial. É uma plataforma que cobre a empresa de ponta a ponta, desde os princípios ali de cadastramento de produtos ou serviços até gestão de notas fiscais, emissão de relatórios, enfim. É um sistema bem completo mesmo, o ERP. E grandes empresas nacionais, internacionais usam ERPs para poder terem um cenário geral da sua estrutura empresarial. Então, entenda que ERPs são mais utilizados por empresas que têm um gestor, um administrador que tenha uma visão bem interessante quanto a administração empresarial. Uma das maiores empresas de ERP aqui do Brasil é a empresa chamada Totos. Essa empresa ela surgiu a partir da fusão de quatro empresas, duas no primeiro momento e duas posteriormente, fez a abertura de capital e se consolidou como a maior empresa do segmento de ERP do Brasil. Detalhe, não estou ganhando nada para falar aqui da Totos, tá? Já fica até uma dica aí, ô pessoal da Totos, manda um jabá aqui para o tio Marcio porque estou fazendo propaganda de graça para vocês, né? Presta atenção. Então, agora que a gente entende o que é um ERP, conhecemos a empresa Totos. Onde que entra a linguagem ADVPL? A linguagem ADVPL é uma linguagem proprietária desenvolvida pela própria equipe da Totos para utilizar dentro dos seus sistemas de gestão. A sigla ADVPL significa Advanced Profiles Language. É... Profiles ou Proteus, como algumas pessoas chamam, é o sistema principal da Totos. É o carro-chefe deles quanto a sistemas de gestão. E a linguagem ADVPL foi criada justamente para que a Totos tivesse total autonomia na hora de desenvolver os seus sistemas sem precisar ficar presos a uma linguagem de mercado. Isso é uma das coisas que faz a Totos ser uma das grandes líderes no segmento de ERP. E hoje, aqui no Brasil, eles têm total liderança. Tem também atuação no mercado argentino, mexicano e também nos Estados Unidos. Então, é uma empresa consolidada. E agora a gente vai ver algumas das vantagens de você conhecer a linguagem ADVPL. Mas antes, não posso deixar de te falar que você não pode continuar esse vídeo sem clicar em curtir. Você tem que clicar aqui no curtir, se inscrever no canal ativando o sininho e deixar um comentário falando assim. Tio Márcio, conhecia a linguagem? Ou Tio Márcio, não conhecia? Deixa um comentário aí pra gente saber como que você está vendo essa nova linguagem, se ela está sendo apresentada agora pra você ou se você já conhecia um pouco da história da ADVPL. Uma das vantagens de você utilizar uma linguagem proprietária, no caso a empresa utilizar, é que a linguagem não vai morrer. A menos que a empresa morra junto. Então, todos os sistemas da TOTUS são baseados em ADVPL. Além disso, a empresa consegue ter um total controle sobre a estrutura da linguagem, de ponta a ponta. Porque a linguagem, ela é também modular. Ou seja, sempre que a empresa sente a necessidade de colocar algum detalhe, algum recurso a mais, a própria empresa vai lá, pede pra sua equipe de programadores montarem o módulo e embutem dentro da linguagem. Simples assim. Então, dentro da própria estrutura, a empresa tem a sua biblioteca, o seu próprio repositório de códigos fontes específicos para a linguagem ADVPL. Um outro ponto bastante importante é a proximidade entre a equipe de programadores e a equipe de compiladores. Compilador é a estrutura que pega o código de programação, aquele que você escreve, e converte para a linguagem de máquina. A grosso modo, explicando rapidinho, isso é um compilador. Então, a proximidade e o fácil acesso entre essas duas equipes faz com que a linguagem ADVPL consiga ter uma rápida evolução. E detalhe, o pessoal da TOTUS não está preocupado em popularizar a linguagem ADVPL para fins externos. Afinal de contas, eles querem a linguagem para uso nos sistemas deles. Se terá ou não adeptos de outras plataformas, isso independe para TOTUS. É claro que a empresa quer saber sempre que existam programadores para contratar e deixar dentro da sua própria estrutura, atualizando e manipulando a sua linguagem. Mas só que eles não têm por que se interessarem em tornar essa linguagem popular no mundo para competir com outras linguagens. Não é esse o foco da linguagem ADVPL, não é esse o foco da TOTUS. E aproveitando que a gente está falando aqui de contratar, de programador, vamos a um ponto importantíssimo, porque a ideia desse vídeo é você sair daqui hoje sabendo o que é a linguagem ADVPL, o que é um programador ADVPL, quanto ganha em média um programador ADVPL e como você, mesmo sendo freelancer ou tendo a sua empresa de programação independente da TOTUS, como você consegue ganhar dinheiro programando em ADVPL, totalmente aí da sua casa, independente de estar ou não como funcionário TOTUS. Primeiro, a média de salário de um programador ADVPL é a partir de 5 mil reais. Isso eu consultei, né, baseado em algumas pesquisas que eu fiz sobre vagas, então a média salarial 5, 6, 7, via até opções de 9 mil reais. É um valor interessante para você que quer trabalhar como funcionário, né, como empregado de alguma empresa sendo programador ADVPL. Mas se você é um pouco mais ambicioso, quer algo um pouco mais requintado, que vá além do status de empregado ou funcionário, quer empreender ou ser freelancer trabalhando como programador ADVPL, pegue essa dica. Empresas do Brasil inteiro estão contratando programadores ADVPL como freelancer, como pessoa jurídica, contratando consultores que não são funcionários, mas que prestam serviço fazendo módulos extras para embutir dentro dos seus ERPs da TOTUS. Isso significa que se você atuar como freelancer, sendo programador ADVPL, ou se você atuar como uma empresa que presta serviços de criação de módulos para a linguagem ADVPL, para ser embutida, embutido, né, esses módulos, dentro de ERPs da TOTUS, cara, você está com a faca e o queijo na mão para conseguir ganhar dinheiro de verdade com computação. E eu digo isso porque, como eu já comentei, empresas que têm um ERP da TOTUS não são empresas pequenas, são empresas grandes, empresas de peso, de nome no mercado, empresas que têm grana para poder pagar um freelancer, pagar uma outra empresa que vá prestar consultoria, criando novos módulos, novas bibliotecas, novas funcionalidades dentro do ERP da TOTUS que eles já têm. Então, se você quer realmente ganhar dinheiro com programação, sendo um programador ADVPL, Pega essa dica, vai por essa linha de entender muito bem a linguagem, dominar a linguagem ADVPL e apresentar-se no mercado como um desenvolvedor ADVPL, oferecendo seus serviços para empresas que já têm sistemas ERP da TOTUS. Você não tem noção de como você pode ganhar dinheiro fazendo isso. Vale um adendo aqui que a linguagem ADVPL, em 2019, sofreu um grande upgrade. Esse upgrade interferiu, inclusive, no nome da linguagem, que passou a ser chamada TL++ ou TL++. Mas, hoje em dia, se você buscar por vagas, oportunidades, programador ADVPL, você ainda vai achar bastante coisa. O TL++ ainda não se popularizou, o nome não se tornou tão popular ainda quanto já era o nome ADVPL. E fica tranquilo, se você está começando agora, ou melhor, se você está vendo agora esse aviso sobre essas oportunidades para programadores ADVPL, fica em paz. Porque eu estou deixando dois links aqui que vão te ajudar a resolver qualquer dúvida que você tenha sobre a linguagem. O primeiro link é um link da própria estrutura da TOTUS para desenvolvedores. É gratuito, você entra lá, faz um cadastro e começa a utilizar a plataforma, vendo o que tem de novo e tal. Tem uma comunidade envolvida ali nessa plataforma que é oferecida pela própria TOTUS. Afinal, é importante que ela tenha sempre um bom repositório de conteúdos para atrair desenvolvedores. Quanto mais desenvolvedores para a linguagem, mais solidificada a linguagem fica para poder atender as demandas dos clientes da própria TOTUS. Outro link que eu vou deixar aqui para você é um link de um curso completo sobre ADVPL. Completo assim, você vai do ponto inicial de como começar até o ponto em que você estará realmente formado, pronto para desenvolver as suas primeiras aplicações em ADVPL. Na hora que você concluir este curso, que é relativamente rápido, se você comparar com outros cursos que demandam muito mais tempo, na hora que você concluir o ciclo deste curso, você vai estar pronto para encarar o mercado sendo um programador ADVPL e começar a ganhar dinheiro de verdade com programação. Esses dois links estão aqui na descrição do vídeo, confere lá, não deixa passar essa oportunidade. Esse é o momento de você começar a investir de fato na sua carreira. Pensa aí, invista numa linguagem que está em ascensão a cada dia. Uma linguagem que tem uma empresa forte por trás, que vai conseguir te dar todo o respaldo, que vai fazer você ganhar dinheiro de verdade com computação. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas pera, calma, aviso final. Inscreva-se no canal. Não se esquece de ativar o sininho. Clique em curtir, deixe um comentário, espalhe esse conteúdo entre os seus colegas de faculdade, grupos de estudo, grupos de programação que você participe. Pô, vamos criar uma comunidade legal aí, utilizando o código CEO, porque aqui você sabe, eu estou sempre postando dicas para fazer você ganhar dinheiro de verdade sendo programador. Combinado? Por hoje é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.